E já estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta, com a websérie Futuro das Profissões. Bom, a gente sabe que 80% das profissões ainda não existem. E quem são as pessoas que já se reinventaram, inventaram suas profissões e que já estão ganhando dinheiro? Hein? Que já entenderam que a gente precisa reconhecer os nossos verdadeiros talentos e desenhar uma nova forma de oferecer o nosso serviço, o nosso produto. Não é verdade? Olá, Mi! Tudo bom? Isabela também. Elisa entrando. Sejam bem-vindas. As meninas sempre mais pontuais que os meninos, né, gente? O que acontece aí? Olha, já vou avisando aos navegantes. Assim que a live sobe no YouTube. E aí, lá no YouTube, eu dou o link e vocês comentem, façam a resenha de vocês sobre essa live nos comentários do YouTube. Porque aí a gente concentra todos os comentários e as resenhas de vocês lá. Pode ser? Deu pra entender ou não? A live tá aqui no Instagram, só que eu vou puxar pro YouTube. E aí, lá, pra quem não assistiu, pra quem já assistiu, tá lá. E a resenha é pra colocar nos comentários do vídeo no YouTube. Porque aí todo mundo vai ver o que vocês tiraram de melhor desse bate-papo e tudo mais. Gente, e tá bombando esse projeto de profissões do futuro. Muitos profissionais interessados e interessantes pra vir conversar com vocês. E vai ser o máximo, né? Poder descortinar esse novo universo de possibilidades. Hoje eu tava participando de... André entrou! Ei, André, faz a solicitação aí, mulher. Deixa eu ver. Vamos ver. Entrou? Não. Pede de novo, Andréia. Ah, entrou. Tá entrando. Oi, Andréia. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Ainda falta dois minutos. Eu falo, olha, mulher pontual. Isso daí é excelência de atendimento? Isso daí é o quê? É excelência Disney? Ai, vamos ver se ela tá voltando aqui. Andréia. Ai, gente, ela tá com o chapéuzinho do Mickey. Faz assim pra gente ver. Ai, que lindo. É de lá mesmo? Dá pra ver? Peraí. Dá. Voltar mais pra cá. Aí dá. Mas aí depois você volta pra ficar. Só pra gente enxergar o seu... Olha só de fãs. Tá vendo só? Oi, Ma. Tudo bom? Fã mesmo, né? Tá sempre aí comigo. Você acha que só você que pode aparecer de gueixa? Eu também posso aparecer de orelhinhas. Ah, filha. A oportunidade que eu tenho é fazer uma maquiagem, tomar um banho, fazer a maquiagem, botar o kimono e fazer live agora. Porque eu não saio de casa. Tenho que aproveitar para usar as minhas orelhas. Verdade. As minhas filhas falam, mãe, onde você vai? Eu falo assim, vou fazer uma live. Dá licença. Dá licença, né? Vou botar brinco, batom e vou fazer live. Todo mundo. É a oportunidade que tem. Olha o Fernando. Olha o pessoal entrando. Que beleza. Mais um minutinho e a gente inicia. Eu tô avisando, Andréia, que eu vou subir essa live no YouTube. E que depois eles escrevem o que eles aprenderam, o que eles acharam disso, né? Que é a resenha que a gente fala sobre essa live. Nos comentários do vídeo no YouTube. Porque aí todo mundo vai poder ver o que é que eles... De que forma essa live impactou, né? Porque todas as vezes que a gente tem um evento... Ou era presencial na época. Lembra que você ia lá no PTE? No final, depois, você me falava. Cada um agora vai falar o que ficou mais marcante deste encontro que a gente teve. E aí todo mundo falava. Como agora no virtual não tem como ter essa interação. Então as pessoas vão comentar lá no YouTube. Quando esse vídeo subir. Aí hoje... Até hoje ele sobe. Hoje à noite ele sobe. E aí o convite pra vocês é que vocês entrem lá. E comentem, né? O que mais marcou vocês desse bate-papo que a gente teve aqui. Tudo bem? A Renata acabou de me mandar também um filminho que ela mandou pra eles agora há pouco. E eu fiquei super contente que eu descobri que todos eles vão participar da conferência do All Business na semana que vem. Ah, ficou sabendo. E aí eu queria contar pra vocês que a minha palestra vai ser a primeira. Vai ser a palestra de abertura. Que vai ser na segunda-feira, dia 13, às 19 horas. Olha só. É às 19? Porque eu tava vendo lá, era às 9 horas? É às 19? É tudo às 19? 19 horas. É. Todo mundo que fez a inscrição vai receber um e-mail com esse horário, com tudo direitinho. Entendi. Bom, aqui no meu relógio tá duas horas. E no seu? No meu também. Então, a gente vai começar, tá? Muito obrigada a presença de todos. Nós estamos iniciando mais uma live, um episódio 2, da websérie Profissões de Futuro. E hoje nós temos uma convidada que tem uma profissão inusitada. Ela já fez muita coisa na vida dela, mas hoje ela é uma especialista em metodologia Disney. Mas se eu pudesse falar um pouquinho, descrever, Andréa Medina, eu diria que ela é uma especialista em encantamento de clientes. Pode ser, Andréa? Eu te apresentaria assim. Aqui, ó. O que você faz, Chema? Eu sou uma caçadora de desperdícios. E Andréa Medina, que anda com você, faz o quê? Ela é uma especialista em encantamento de clientes. Uma encantadora de clientes. É uma encantadora de clientes. Andréa Medina é uma encantadora de clientes. E o que é uma encantadora de clientes? Ah, eu acho que a gente está numa era, a gente já passou por várias eras, né? A era industrial, a era da informação. A gente está numa era que é uma era de experiências. E, se a gente falar no mundo profissional, são experiências entre empresas e entre clientes. Quem der as melhores experiências para o cliente hoje em dia, vai ganhar esse cliente. Vai encantar o cliente. Por quê? Quer ver? Um exemplo simples. Vamos falar de uma coisa que todos os nossos alunos conhecem. Praça de alimentação de shopping. Por que eu escolho ir nessa loja, nesse restaurante, em vez de ir naquele? Por quê? Ou tem alguém que está me encantando, está me servindo bem. Ou eles vão dar alguma coisa pra mim ali que vai me encantar, porque a comida é bacana. Então, tudo que a gente fala referente a esse encantamento, é a atitude de quem está servindo. Que vai determinar se essa experiência vai ser uma experiência positiva ou negativa. Então, tudo parte de atitude. Tudo parte de atitude. E me fala, o que a metodologia Disney, ou o que a Disney tem a ver com isso, Andréia? Ah, eu acho que a Disney tem muito a ensinar pra gente, né? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu tô lá no PTE, pro pessoal, é assim. Quem é aqui dentro dessa sala? E aí eu até pergunto se vocês quiserem escrever aí. Eu tô lendo o que vocês estão escrevendo. Quem é que nunca ouviu falar da Disney? É uma coisa praticamente impossível, né? Gente, assista! Minha querida assista lá do Canadá de Toronto e tá assistindo a gente. Gente, eu tô falando que a gente do mundo inteiro... A gente tá ficando chique, né? Bom, mas vamos voltar pra Disney, né? É quase impossível alguém que nunca tenha ouvido falar em Disney. O que, quando a gente vai pra um parque, por exemplo, o que chama atenção? E lá na Disney, eles não chamam as pessoas de clientes, eles chamam as pessoas de convidados. Porque eles acreditam que a gente tem que receber as pessoas como se fossem convidados na nossa casa. É muito diferente, até assim, uma questão de semântica mesmo, né? Você receber um cliente e você receber um convidado. Quando você recebe um convidado na sua casa, você não vai preparar a casa, você não vai fazer tudo de melhor. Você vai colocar a melhor toalha de mesa, você vai se arrumar, você vai fazer aquele cafezinho gostoso. Então, quando você recebe esse cliente, e a Disney ensina isso pra gente, a gente tem que dar tudo que é de melhor. Nos principais detalhes, tudo que é diferente, tudo que é bacana, tem que ser preparado previamente pra encantar aquele cliente. Isso mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta, André. Bom, primeiro que os nossos participantes, são nossos convidados. Por isso que a gente se emperequetou toda, né? Olha só. Opa! Por isso que eu tô aqui de orelhas. Então, porque vocês não são meus clientes, são nossos convidados, né? Então, já estamos praticando aqui. Escuto, queria fazer uma pergunta pra você, André. Home office, agora tá todo mundo em home office, né? E aí, eu queria saber, desde quando você faz home office na sua vida? Home office tá sendo difícil pra você? Me conta aí um pouquinho como é a tua rotina. Então, home office é legal porque eu acho que é assim, primeira coisa, a gente tá com essa história de coronavírus, é um marco na vida profissional de todo mundo. Querendo ou não, está todo mundo trabalhando dentro de casa. Gostando ou não, está todo mundo dentro de casa. Certo? Agora, você me pergunta, desde quando eu faço home office? Pensando aqui comigo mesma, eu vou te falar que eu faço home office desde que eu tinha uns 15 anos de idade. Ou seja, já deve ter quase 40 anos que eu tô em home office. Sabe por quê? A idade desses alunos. Vamos fazer um palio aí com a moçada que tá assistindo a gente. Quando a gente tá em home office, a primeira coisa que a gente precisa é de objetividade e de organização, de foco. Quando a gente tá nessa idade de 15, 16 anos, que a gente tá ali no ensino médio, que é mais ou menos essa época que eu acho que eu faço home office, estudar não é trabalhar de uma outra maneira, Tiene? Eu acredito que estudar é uma maneira de trabalho também. E quando a gente tá estudando, a gente não tem que ser organizado, a gente não tem que ter um local bacana pra fazer isso, a gente tem que ter horário. Não é aquela coisa assim que eu vou fazer a hora que eu quero, quando eu quero, de qualquer jeito, porque isso não funciona. A gente sabe disso. Eu sei que eu sou uma pessoa esquisita. Eu adoro estudar. Então... É, mas não é todo mundo, tá? Mas, de qualquer maneira, quando a gente adora estudar, a gente tem que ter um canto na nossa casa, e qualquer canto, que vá dar essa possibilidade da gente ser organizado, da gente ser planejado, da gente conseguir fazer uma coisa adequada no home office. Aí veio vindo, né? A vida profissional. Trabalhei muitos anos porque trabalhar em casa é uma coisa muito recente. não é uma coisa que sempre aconteceu na vida dos brasileiros. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, lá pros anos de 1980 e qualquer coisa, a gente tinha que ir ao trabalho. Eu fui professora durante muitos anos, como você sabe. Professora tem que ir à escola, não tem como a escola chegar dentro de casa. Mas mesmo depois que eu saí do mundo acadêmico e entrei pra um mundo profissional diferente, em empresas diferentes, a gente saía de casa pra ir pra um escritório, esse tipo de coisa. Tem mais ou menos uns 10 anos. Agora eu estou fazendo 18 anos de Sunrise Consultoria. O trabalho de consultoria, o trabalho de treinamento, de palestra, a gente tem uma vida um pouco diferente. Porque a gente vai para os clientes, vai pros auditórios, pros hotéis, pros lugares que a gente tem que fazer o trabalho. Mas quando a gente não está nesses lugares, normalmente a gente ficava dentro do escritório da empresa. Sim. O que a gente começou a fazer, e isso já deve ter uns 10 anos mais ou menos, a nossa empresa fica em Aldeia da Serra. Eu moro na Barra Funda, em São Paulo. Pra quem não é daqui de São Paulo, só pra ter uma ideia, da minha casa até o meu escritório tem mais ou menos uns 30 quilômetros. Pra ir e mais 30 pra voltar. Antigamente eu fazia esse trajeto em 35 minutos, 40 minutos. Hoje em dia, com o trânsito que a gente tem em São Paulo, eu não demoro menos do que uma hora e meia pra ir e umas duas horas pra voltar. Ou seja, são três horas e meia desperdiçada a minha caçadora de desperdício. Eu estou desperdiçando três horas e meia dentro de um carro. Então, o que a gente começou a fazer, em comum acordo com todas as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas do escritório, com os consultores, com todo mundo. Vamos começar a tentar fazer home office? Por quê? A hora que eu estou pesquisando, desenvolvendo, eu estou dentro de casa. Tanto faz. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, com a internet, tanto faz eu trabalhar e fazer um trabalho de pesquisa dentro da minha casa, ou dentro do escritório a 30 quilômetros da minha casa. É exatamente igual. Desde que eu tenha foco, eu tenha objetividade, eu me planeje pra isso. Então, quando a gente tá em casa, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo quando a gente tá estudando em casa, que é o paralelo que eu fiz, que pra mim também é trabalhar. Se eu estou estudando, eu estou estudando. Então, não é pra estar estudando e com a televisão ligada. Estudando e aí toca campanha e eu vou lá atender alguém e fico batendo papo. Aí eu levanto pra ir tomar uma água. Aí eu levanto de novo pra ir ao banheiro. E eu faço muito... Não que eu não possa. Claro que eu posso. Mas eu faço muito mais isso do que eu deveria fazer se eu estivesse num local de trabalho. Então, se eu não tiver esse foco no que eu tô fazendo, fica mais difícil. Aí você me perguntou como é que a Disney pode ajudar nisso, né? E a maior parte dos nossos ouvintes aqui hoje são do PTE, são das turmas, certo? Posso falar? Tô tão feliz que tem muita gente. Tem os jovens do PTE, tem os jovens do Naya, tem amigos meus, tem pessoal do BNI, gente do Canadá, gente do Japão, tem empreendedor, tem palestrante. Olha, eu tô vendo gente aqui entrando que é um tudo junto e misturado, uma delícia. Tô amando. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Beijo pra todos vocês. É o que eu tô lendo aqui, eu tô super feliz. Não dá pra falar o nome de todo mundo. São pessoas muito queridas, muito amadas que estão aqui nos dando essa atenção. Ai, que lindo. Tô amando. Então, mas eu falei dos meninos do PTE. Gente, o Marcelo Tiem, lá da Caster Líbero, tá assistindo a gente? Oi, Marcelo. Tô falando, tô falando, gente, as maravilhosas. Então, mas eu falei dos meninos do PTE, do Naya, porque essa semana eles receberam uma série de vídeos meus falando das chaves de excelência da Disney. Você pode falar, né? Pra galera que não assistiu isso, né? A Disney tem quatro chaves de excelência, que são os quatro pilares em que ela é pautada na questão de atendimento ao cliente e dessa excelência de atendimento ao cliente. Então, quais são essas chaves? Nesta ordem. Segurança, cortesia, show e eficiência. Vamos trazer isso pra dentro do home office? Vamos. Você concorda que eu preciso ter segurança pra trabalhar dentro da minha casa ou pra estudar dentro da minha casa? E quando eu falo em segurança, não é que minha casa tem que estar trancada, mas, por exemplo, eu preciso ter segurança física, né? Eu preciso ter um local adequado pra trabalhar ou pra estudar. Tem uma coisa que chama ergonomia, né? Que eu preciso de uma cadeira adequada pra não ficar toda arrebentada. Eu, por exemplo, tenho problema de coluna. Se eu não tiver uma cadeira adequada pra trabalhar, eu não levanto mais e amanhã eu não ando. Então, isso é uma questão de segurança dentro da minha casa. Eu preciso ter segurança nos meus equipamentos hoje em dia, porque com toda a tecnologia que a gente tem, se a gente não tiver um antivírus poderoso, a gente pode contaminar todo o nosso trabalho e perder todo o nosso trabalho. Isso é uma questão de segurança. Verdade. Você lembra de mais alguma, Tieng? Eu preciso beber água o dia inteiro. Segurança de saúde. Você sabe que é água que é na saquê? Como você sabe que é água isso aqui da saquê? É água. Aí já tem história. É água. Estar em casa agora, home office, isolamento social, é questão de segurança pública. Na verdade, segurança... Estar em casa nesse momento, olha só como é interessante, né? Você imaginava, o pessoal que tem aula com a gente imaginava que a gente ia ter aula assim pela internet, numa live do Instagram, numa mídia social, a gente não imaginava isso há um mês atrás. Há um mês atrás, as minhas aulas para o PTE, elas eram agendadas. Tinha um dia e hora marcada. Só para uma turma, hein? Só para uma turma. Era só uma turma. E agora, com essa tecnologia, essa preciosidade que é esse bate-papo com você, eu estou expandindo não só para aquela turma, eu estou expandindo para seis turmas que eu coordeno e mais para todos os meus amigos e tudo mais. Isso vai ficar no YouTube para prosperidade, para o final de tudo. Então, assim, é maravilhoso usar a tecnologia, né? Como ela transforma a educação numa coisa exponencial. E como uma questão de... Multiplica, né? Aí, vamos para a segunda chave, que é a cortesia? Então, eu estou trabalhando em casa. E aí, você me classificou como uma encantadora de clientes. O que eu preciso ter também de uma coisa muito séria dentro de casa? Se eu estou trabalhando dentro de casa, as pessoas que moram comigo têm que saber que nesse momento eu estou trabalhando. Então, se eu estou aqui, por exemplo, fazendo uma live, eu não posso ter ninguém batendo na porta, entrando aqui dentro para conversar comigo. Vi um filminho super engraçado esses dias na internet, que era alguém fazendo uma live toda vestida socialmente, assim, de repente passa um homem atrás de cueca correndo. A gente tem que ter essa noção, né? Quando eu falo em cortesia com o meu cliente, eu tenho que saber que quando eu telefono para ele, por exemplo, ou quando eu faço qualquer interação que ele está me vendo, eu tenho que estar arrumada. Tudo bem eu ficar de pijama o dia inteiro na minha casa? Tudo bem. Se eu não tiver interação com o meu cliente. Agora, no meu caso, eu que faço isso há mais de 10 anos já, é uma coisa até psicológica. Se eu estou de pijama, eu estou numa coisa mais relaxada, aquela coisa meio fim de semana, que você não está afim de fazer nada. Se eu preciso trabalhar, eu levanto, vou fazer minha caminhada, volto para casa, tomo banho, me arrumo. Tem uma coisa que hoje eu estava fazendo isso tudo e pensando, né? Eu passo perfume, porque perfume significa que eu estou trabalhando. Então, eu passo perfume e vou trabalhar. Talvez eu não faça coisas que eu faço quando eu vou fazer uma live. Talvez você vá trabalhar o dia inteiro e eu só vou ter algumas interações com os meus clientes que são coisas rápidas. Provavelmente, eu não vou prestar atenção se meu cabelo está bonitinho. Hoje, eu até fiz escova no cabelo, aí pus tear e acabou a escova. Eu estou sentindo o perfume daqui, Andréia. Você está sentindo o perfume? A gente passa maquiagem, passa um batom. Porque o meu cliente do outro lado, tanto faz para ele, se eu estou na minha casa ou se eu estou no meu ambiente de trabalho dentro do escritório, mas ele tem que ser tratado da mesma maneira. A Disney ensina isso para a gente. É exatamente aquilo que eu estava falando, né? A gente tem que receber as pessoas como se fossem convidados no nosso ambiente de trabalho, não importa onde ele está alocado naquele momento. Se o meu ambiente de trabalho agora é dentro de casa, então é dentro de casa que aquela pessoa tem que ser minha convidada. Mas eu vou contar um segredo. Pode falar. Eu arrumo só a parte de cima. A parte de baixo, eu estou de bermuda. Tudo bem, Andréia? Eu acho que a parte de baixo também precisa, porque a interação é daqui para cima. Eu estou de bermuda também. Ah, então está tudo certo. E de sandália baiana. Eu estou de crocs. Mas, por exemplo, onde as pessoas estão vendo a gente, a gente tem essa cortesia. Eu estou me arrumando para vocês. Eu estou aqui pronta para te receber. Isso faz parte da cortesia. Receber as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. O sorriso. O sorriso. Mesmo se a gente estiver falando ao telefone com o cliente. Olha como é diferente quando você fala sorrindo e quando você fala com aquela cara amarrada. A pessoa do outro lado, ela não está vendo você. Mas ela tem essa percepção. Se você está... Qual é o seu estado de humor? E isso é muito fácil. A gente começa a prestar atenção nas pessoas que falam com você ao telefone. A gente consegue ver exatamente o que está acontecendo. E isso tem a ver com uma coisa... Porque assim, quando a gente fala de cortesia, gentileza, né? Gentileza. E você fala um termo, que eu até gravei um vídeo, depois de um papo com você, que você fala, como eu posso ser agressivamente gentil? São duas palavras de ver. Agressivamente gentil. Fala um pouquinho sobre ser agressivamente gentil, Andréia. A Disney tem esse conceito, né? Que as pessoas, todas as pessoas, que eles chamam lá de membros do elenco. E você sabe por quê, Tieny? A Disney... Você lembra que o Walt Disney, ele começou fazendo animação para cinema? Ele era do meio do mundo do cinema. No cinema a gente não tem elenco, cenário, show, a gente está no palco. Então ele usou toda essa linguagem do cinema dentro dos parques de diversão. Quem trabalha na Disney não são funcionários, colaboradores, ou qualquer nome que hoje em dia a gente dá para quem trabalha na empresa. Lá todo mundo é um membro do elenco. E o membro do elenco é aquela pessoa que está ali para dar um show todos os dias. Então o seu trabalho é um palco todos os dias. Bom, trazendo isso para o agressivamente gentil. Todos os membros do elenco precisam ser agressivamente gentis com os seus convidados. O que significa ser agressivamente gentil? É a gente parar tudo o que a gente está fazendo para dar atenção ao outro. É a gente realmente ter o convidado como uma pessoa que é o centro da minha atenção, é a pessoa mais importante naquele momento. Aí eu vou encantar esse convidado. Porque olha só como é interessante. Às vezes a gente vai numa loja e a gente entra na loja, os vendedores estão ali conversando, estão ali no tititi ou olhando no celular e você parece que é invisível. Restaurante é a mesma coisa. Você fica assim que nem doido para chamar a atenção do garçom e o garçom não está nem aí com você. Nem te enxerga. Eu estou até pescadinha. Tem dia que eu estou até pescadinha para ver se eu consigo. Não acontece nada. Eles estão sendo agressivamente gentis? Não estão. Não. Agora, quando você chega num restaurante ou numa loja, a pessoa vem disposta a te dar um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, com atenção. É aquela primeira impressão que a gente agarra. E é aí que ela começa a ganhar e encantar o cliente. Ela está prestando atenção nele. Foi legal que há uns dois anos mais ou menos, a primeira turma de PTE que eu fiz com vocês, tinha uma das meninas lá, e isso me chamou tanto a atenção que eu lembro até hoje. Se eu não me engano, foi a Tamires. Que ela estava ali na aula, a gente falando sobre ser agressivamente gentil. Aí, na segunda aula, quando eu voltei, eu perguntei para eles o que tinha ficado daquela aula, porque a gente fez alguns encontros com eles. Aí ela falou assim, você sabe que a história do agressivamente gentil eu levei para dentro da minha casa. E eu comecei a perceber que eu não estava sendo agressivamente gentil com as pessoas que moravam comigo. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Você lembra disso, Tia? Lembro. Tanto que eu gravei comentando isso, isso, para mostrar o impacto do entendimento da metodologia Disney, qual foi o impacto naqueles jovens. Porque eles usaram no aqui e agora, né? As quatro chaves do sucesso, começando a usar na casa deles. E é assim que a gente constrói uma cultura, né? E aí, se a gente para para pensar nas empresas, essa questão de cortesia é a primeira porta de entrada. Porque a cortesia, ela começa na hora que você põe o pé dentro da empresa. A hora que vem alguém para fazer esse ciclo do encantamento, né? Que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dar esse acolhimento caloroso. A gente tem que acolher, a gente tem que abraçar o nosso cliente de uma maneira calorosa. E se a gente está em home office, é a mesma coisa. Essa interação com o cliente, ou pelo vídeo, ou ao telefone, também tem que ser caloroso. Por e-mail também, você concorda? Completamente. As pessoas que já receberam meus e-mails, eu tenho vários aqui que já receberam, não sei se vocês repararam, mas no final, minha assinatura é gentilmente, com sorriso, Tia, minha machita. Mas isso aqui é o quê? Agressivamente gentil. É um detalhe total, é um detalhe. E é uma marca registrada, né? É, porque todo mundo coloca atenciosamente, atenciosamente. É, se eu usar o gentilmente, talvez não tenha tanto impacto, porque essa é uma marca registrada da Tiene. Cada um precisa achar a sua marca registrada para ser agressivamente gentil. Aí a gente vai para a terceira chave, que é o show. Como é que eu vou dar um show de dentro da minha casa? Né? Em home office. Exatamente pensando... Quando a gente dá um show, a gente tem que ver, prestar atenção aos detalhes. Se a gente fala de Disney, qual é o show deles? Não é aquele cenário maravilhoso dos parques? Não é cada detalhezinho que a gente vai ver? Né? E tudo é minuciosamente bem feito. Se eu pegar uma orelha, a orelha vai estar lá totalmente desenhada e bonitinha. Não tem nada mais ou menos. Não tem nada meia boca. Não tem nada que você vai falar assim, nossa, isso aqui está arranhado, está desgastado. Não. Tudo está perfeito para aquele convidado. E o que eu falo da Disney é assim, ela dá um show hoje. Então vamos, por exemplo, todas as noites, 365 dias por ano, pelo menos uma vez, porque às vezes tem duas vezes na noite, mas pelo menos uma vez por noite, todos os dias do ano, existe no Magic Kingdom uma queima de fogos atrás do castelo, que é um show de luzes, de raio laser, com som, com música, uma coisa maravilhosa. Que eu nem sei quantas vezes eu já assisti a esse show, todas as vezes eu choro. De emoção. Né? Aquilo lá é emocionante, é maravilhoso. Tá bom. Acabou hoje. Se a TM for lá amanhã, a mesma coisa que me fez ficar muito emocionada e me fez chorar, tem que fazer a TM ficar emocionada e a TM chorar. Isso é dar um show diário. Então vamos fazer isso com esses detalhes pra dentro de casa, com o Conopse? Com o mesmo carinho, com a mesma perfeição, que eu vou, vamos falar dos nossos alunos, que eu vou fazer uma resenha. Eu não preciso prestar atenção na minha resenha. Eu não preciso ter começo, meio e fim, o passo a passo do que eu tenho que fazer. o pequeno detalhe ali não pode mudar tudo de ordem. Eu não preciso passar, escrevi meu texto, a gente escreve correndo, às vezes a gente escreve errado, come palavra, ou escreve palavra duas vezes. E tem gente que na ânsia de mandar embora isso rápido, porque eu já fiz, vai. Mas aqueles que prestam atenção no detalhe, aquele que quer dar um show, o que ele vai fazer? Vai passar num corretor de texto, vai reler pra ver se aquilo lá faz sentido, porque a hora que a gente tá escrevendo, a gente sabe o que a gente tá escrevendo, mas às vezes, quando a gente dá uma segunda leitura, aquilo lá não é tão claro pra quem vai ler do outro lado. Isso é dar um show quando a gente tá em casa. Se a gente vai fazer uma apresentação, né, então no meu caso, que sou palestrante, que dou treinamento, dou aulas, eu faço lá as minhas apresentações. Tem gente que acha que a gente faz a apresentação no PowerPoint e acabou. E não é assim que funciona. Ela não tem um passo a passo pra aquilo ali, pra que uma apresentação virar um show? Então, primeiro, a gente precisa pesquisar. E pesquisar não é só no Google. Pesquisar, meu trabalho de pesquisa, qual é a minha metodologia pra dar um show? Separo todos os livros que eu tenho que falam daquele assunto. Aí eu vou procurar, vou anotar, meus livros são cheios de post-it, de anotação, de orelha, de tudo, né? Segundo passo, não tenho a informação toda que eu quero ali, aí eu vou pro Google, aí eu vou procurar na internet e vou verificar se aquilo ali é verdadeiro ou não. Porque hoje em dia todo mundo escreve tudo na internet, a gente precisa ver se aquilo ali tem fundamento. Aí eu vou pro meu PowerPoint pra pesquisar figuras que tenham a ver. O meu PowerPoint, quem já passou comigo no PTE sabe disso, eu não tenho normalmente texto, eles são só figuras, são só imagens. ou seja, se qualquer um pegar um PowerPoint daquilo lá, não tem sentido nenhum. Se não ouviu a aula, se não sabe o que está querendo falar. Então, além do PowerPoint, eu tenho uma outra fase que eu preciso redigir aquilo que eu quero falar pra aquele slide. Claro que com o tempo, com a experiência, aquilo lá eu já fiz 20 vezes, eu já sei o que eu vou falar, não preciso ficar lendo. Mas, quando eu vou fazer um treinamento novo pela primeira, pela segunda vez, eu tenho sim tudo escrito, que eu já escrevi com base nas minhas pesquisas, porque eu preciso estudar aquilo lá pra dar um show pra quem está assistindo. Porque não existe nada mais horroroso de quando você está dando uma aula, dando uma palestra, um workshop, qualquer coisa, você olha pra cara do instrutor ou do palestrante, ele passa o slide ou ele lê o que está escrito, ou então ele não tem a menor ideia do que ele ia falar com aquilo lá. Porque ele não se preparou, ele não se ensaiou, né? Eu sou a louca do ensaio, às vezes eu estou lá na frente do espelho ensaiando o que eu vou falar. Então, isso tudo precisa ter uma linha de raciocínio. Então, a gente já está na quarta chave, que é o show. Aí, vamos pra quinta chave, que é a eficiência. Será que em casa eu preciso ter eficiência? E eficiência é aquela história da gente ter o processo desenhado, bonitinho, arrumadinho pra todo o resto funcionar. Uma coisa que eu sempre falo, essas quatro chaves, elas não andam sozinhas. Elas sempre andam acompanhadas umas das outras. Eu não posso dar um show se eu não tiver uma atitude de cortesia. Eu não posso dar um show se eu não conseguir fazer alguma coisa bacana e segura pro meu cliente. Imagina o meu cliente no meio de uma palestra, por exemplo, ou no meio de uma interação por vídeo com o meu cliente e eu não tô preparada pra falar com ele. O show acabou ali. E, gente, pra perder a credibilidade, pra perder a atenção do outro, eu não preciso de 10 segundos. Então, essa eficiência precisa existir. Eu preciso ter foco no que eu tô fazendo pra fazer as coisas direitinho. Andreia, queria que você me contasse agora de que forma quando você tem a sua experiência com a Disney e você se encanta e você fala nossa, eu quero entender como isso funciona e você estuda, começa a praticar isso primeiro na sua vida porque eu te conheço, você não é só uma especialista, você incorporou a metodologia. Tudo que você faz tem as quatro chaves. Então, por isso, você tem propriedade pra falar. Tem gente que é papagaio, né? Que pega e simplesmente repete. Você não, você pratica isso. uma coisa engraçada que eu ouvi esses dias de uma amiga minha que trabalhou na Disney já. Ela falou assim, menina, você sabe que ultimamente eu tô ficando cansada de olhar um monte de gente que se intitula palestrante que parece que recebeu o espírito do Walt Disney e sai falando que nem papagaio e repetindo as coisas dos outros. Então, é uma coisa que realmente você precisa estar preparada. Então, e como você já pratica isso há muitos anos, eu queria que você me falasse a diferença que fez na tua vida você praticar as quatro chaves da metodologia Disney. Se eu pudesse falar um pouquinho que diferença que fez, qual foi o impacto disso, né? Porque a gente tá falando com jovens que estão iniciando a carreira agora que estão pensando eu quero me tornar um profissional. Então, como eu vou usar isso, né? É, como eu vou usar isso e essa coisa do encantamento do cliente, né? De que forma um profissional hoje que não sabe encantar o cliente, qual o valor que ele tem no mercado? Em compensação, o que sabe encantar o cliente vai entrar em qual mercado, né? Eu queria que você pudesse dar essa visão aí pra gente. Até antes de começar a falar disso, vou falar uma outra coisa pra você. Às vezes tem algumas profissões que falam assim, ah, mas eu não preciso ter interação com ninguém. Principalmente as de tecnologia, né? O pessoal tem aquele sonho de que eu vou trabalhar na frente do computador e não preciso conversar com ninguém, não preciso interagir com ninguém. Não é bem assim. Porque aquele cara que tá ali fazendo o sistema na frente do computador que teoricamente é ele com a tela e com o teclado, em algum momento alguém vai chamar ele pra resolver um pepino lá dentro do escritório. E aí ele vai ter que ter essa interação. Então, mesmo aquelas pessoas que não tem tanto contato humano com as outras, precisam das quatro chaves. E aí você me perguntou que impacto teve isso na minha vida? Eu comecei a estudar mais essa questão de metodologia Disney de uns 12 anos pra cá. e o que eu encontrei nisso? Primeiro, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu acho que tudo na vida é baseado nos relacionamentos, hoje em dia é network, né, que ficou bonito. Mas tudo que a gente tem na vida é baseado nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. E você não sabe quem são as pessoas que estão do outro lado. Na nossa vida de palestrante, de professora, por exemplo, eu nunca sei quem é a pessoa que tá vindo falar comigo. Então uma coisa que eu sempre pratiquei antes até disso, mas hoje em dia eu pratico muito mais, eu presto mais atenção não só aos detalhes do que eu estou fazendo, mas eu presto mais atenção no outro pra ser agressivamente gentil. E o que é prestar mais atenção no outro? Por exemplo, a gente tem uma mania, né, que é uma mania realmente de todo mundo, se falar que não eu vou falar que é mentira porque em algum momento da vida você já fez isso, de você julgar a outra pessoa que tá vindo falar com você sem conhecer a pessoa. A gente faz um pré-julgamento das pessoas em segundos. E às vezes você fala assim, nossa, eu te achava tão antipático, agora eu tô vindo que isso é legal. Não é verdade? Oito segundos pra ser. E eu vou falar uma coisa, eu fazia muito isso. Muito, 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 muito. É até feio, mas eu confesso que eu fazia. Todo mundo faz, Andréia? Todo mundo faz. Oito segundos. É o tempo. E aí, o que eu descobri? Que quando eu dou a chance da pessoa chegar, se apresentar, falar comigo, essas coisas vão descortinando e a gente vai descobrindo no outro coisas muito interessantes. Sem julgamento. Tem alguém que tá falando aqui que é sempre, sempre assim. E quando a gente não julga o outro, a gente abre também possibilidade de relacionamentos que podem até ultrapassar a barreira do profissional. Por exemplo, a Mar, que tava aqui, que você falou que era minha fã, eu conheci a Mar num curso de guias. Tava ela e o marido dela, o Caio, lá no curso. E aí, a gente chegou, mais ou menos, juntos. Sabe aquela coisa, o primeiro dia de aula, ficou um olhando pra cara do outro, eu tava lá pra dar uma palestra, um trechinho de uma palestra, mas eu participei todos os dias do curso com eles, então eu tava ali com eles. No final do primeiro dia, era ali num lugar, dentro do escritório da Gol, no aeroporto de Congonhas. Então, eu fui pra uma sessão lá do desembarque no aeroporto, que era pra esperar a van do estacionamento onde tava o meu carro. Na época, eu ainda tinha carro, eu ainda dirigia. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá esperando, chegou ela com o marido. E aí, a gente começou a conversar, que legal, você tá no curso, não tá, o que você faz, o que você não faz. Aquele carro conversa de cinco segundos enquanto tá esperando o carro chegar, a minha van chegou, entrei na van, foi embora. Nos outros dias, a gente ficou ali conversando. Hoje em dia, uma grande amiga, né? Porque eu abri espaço pra isso. Abri espaço pra conhecer o outro. E quantas pessoas não passam pela nossa vida e a gente não dá essa abertura? Olha aí, a Clarice também, que é uma grande amiga. a metodologia Disney serve pra todas as profissões, inclusive pra nossa vida pessoal. E é isso aí que eu tô falando. Outra coisa que, você me perguntou o que mudou na minha vida? Questão de cenário, né? Da gente prestar atenção no cenário. E aí, a gente junta com o home office. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo desempenhar a minha função com excelência se eu tiver num ambiente bagunçado. Eu não tô nem falando de um ambiente limpo, tá? Às vezes você pode, assim, passar o dedinho e sair cheio de pó. É organizado. Eu tenho que saber, pra eu trabalhar com eficiência dentro da minha casa, eu preciso que cada detalhe esteja no seu lugar certo. Eu preciso saber que se eu precisar do livro X, ele vai estar ali. Eu preciso saber se eu precisar de um post-it, ele vai estar lá. Eu preciso ter as coisas à minha mão e organizadas. Então, uma coisa que eu passei a prestar bastante atenção e trouxe isso pra minha vida, inclusive pra vida pessoal, que é a questão de guarda-roupa, né? Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu sempre dividi o pacto com a minha irmã. E a minha irmã, eu sou a pessoa organizada e ela pensa que é o oposto. É a pessoa bagunceira da casa. Era, né? Agora não é mais. Mas nessa época era. Então era assim, o armário dela lá, do armário, você abria, caía coisa. Aí no que caía coisa, ela jogava pra debaixo da cama. E o meu armário, você abria, era tudo organizadinho. Por quê? Se alguém mexer no meu armário, tirar coisa daqui, fazer ali, eu sei que alguém mexeu lá. Porque eu sou chata e eu tenho uma memória visual. Então, se você me perguntar onde tá a tesourinha de unha, eu vou falar, você vai abrir a porta tal, num copinho tal, no lado esquerdo, blá, blá, você vai lá, vai até lá. Então, isso, esse tipo de organização é uma coisa que ajuda a gente quando a gente tá fazendo home office. Isso é uma coisa que eu trouxe da metodologia também. E, na verdade, é pra vida, né? Porque eu que sou caçadora de desperdícios, eu sei que uma pessoa organizada, ela não desperdiça tempo, ela não desperdiça energia, ela, e uma pessoa desorganizada, ah, eu vou fazer isso pra você. Eu sei fazer, só que pra fazer eu preciso de uma ferramenta. Agora, onde tá essa ferramenta? Aí vai lá na caixa de ferramenta, tá tudo bagunçado, misturado. Esse tempo que ela perde ali, é um tempo valioso ali, porque ela tinha que consertar a outra porta. Aí eu tenho um outro profissional, ah, eu sei consertar. Ele abre, já tá em tudo arrumado, pega a ferramenta que precisa, arruma, os dois sabem fazer, só que um é organizado e o outro é desorganizado. Mas quem desperdiça o tempo? O desorganizado. Então, assim, qual é a vantagem de eu ter que ser relaxado, né? E qual é a vantagem de eu já começar desde agora, com as minhas coisas, a ser organizado, porque a organização é quase um vício, né? Na hora que você aprende organizar um espaço, da sua gaveta, do seu guarda-roupa, você já consegue organizar o espaço na cozinha, no banheiro, no escritório, em qualquer lugar. É verdade ou não é? Me fala um pouquinho disso. A Silvia entrou também, tá fazendo tchauzinho, vamos fazer tchauzinho pra ela, né? Essa questão da organização é uma questão de hábito. Isso. E quando a gente fala de Disney, você imagina que naqueles parques só da Flórida, mais de 400 mil pessoas por dia visitam aqueles lugares. Uau! Né? E aí, você fica imaginando o seguinte, se não houvesse organização, planejamento, a questão dos processos pra eles funcionarem. E, pensa na quantidade de gente que trabalha lá. Eu falo como aquele contexto de Orlando, são 75 mil pessoas trabalhando. 75 mil pessoas. É aquele banheiro que tá limpo sempre. Né? Limpíssimo aquele banheiro. E aí, você pensa assim, como é que o banheiro tá limpo 24 horas por dia dentro de um parque de diversão? Que não falta papel higiênico, não falta água, não falta sabonete, como é que se faz? E você não vê uma pessoa trabalhando ali dentro. Então, também tem um outro lado, né? A gente usar a tecnologia a favor pra ser eficiente. Então, a eficiência, ela vai juntar tecnologia com o processo. Vamos falar de banheiro? Então, você tem lá o papel higiênico, que é reposto de tempos em tempos. Mas, você já tem no dispenser do papel higiênico dois rolos gigantes. Então, acabou um, começa o outro. enquanto a pessoa estiver fazendo a ronda pelos banheiros, dá tempo dela chegar ali pra repor. Não existe descarga nos parques. A gente não tem que apertar a descarga. Elas são todas automatizadas. No que você levantou o bumbum diferente, no que você virou diferente, aquilo lá começa a jogar água pra ir embora. Então, não, e aí eles pedem, diferente daqui do Brasil, aqui se a gente começar a jogar papel higiênico na privada em top em 10 minutos. Lá, diferente, não, eles pedem pra você jogar o papel na privada. Então, no que você levantou, se mexeu, a descarga começa a descer, aquilo ali já vai tudo embora. Então, você não tem o papel higiênico que fica amontoando na lixeira e transbordando. Você não tem aquela pessoa que não teve uma educação adequada e deixa aquelas coisas dentro da privada pro próximo ficar enxergando. Isso não existe. O presentinho pro próximo. Aí a gente sai da casinha, vamos chamar assim, das meninas, e vamos para a pia. Você tem ali o negócio do sabonete, tem um dispenser gigantesco que também dá tempo de você ir trocando e também automatizado. Então, no que você passa a mão, vai sair o sabão na sua mão. A água, a mesma coisa, porque é eficiente, as pessoas não deixam a torneira ligada, porque a torneira, isso a gente tem vários banheiros já aqui no Brasil, é tudo automatizado. Não existe mais papel para a gente secar a mão nos banheiros da Disney. Tudo com ar. E o ar funciona, não é aquele ventinho sem vergonha. É um ar que de fato funciona. E aí, você não tem sujeira. E isso é eficiência. Na nossa casa, a gente não tem que fazer a mesma coisa. E às vezes, eu me pergunto assim, eu trabalho numa universidade, né? E, num dos lugares que eu vou, num dos campos que eu vou, que é lá em Sorocaba, fui ao banheiro dos funcionários. No que eu fechei a porta do banheiro, tinha um aviso de alguém que já devia estar muito irritado. Porque eu vou lá de vez em quando. Imagina quem trabalha lá todos os dias. E o aviso era assim, ninguém é obrigado a ver o que você faz dentro do banheiro. Por favor, seja educado e deixa o local de uma maneira organizada, alguma coisa limpa, organizada, alguma coisa assim. Pra ter um recadinho amoroso desse jeito, gentil desse jeito, é porque o negócio já deve ter estapolado todos os trâmites. Isso você não vê acontecer dentro da dica. Claro que você vai ver várias coisas se você for com um olhar que nem a gente vai lá pra trabalhar. Então a gente vai com um olhar focado em achar coisas que não deveriam ser. Turista não vai ver isso nunca. Vai estar sempre encantado. Não existe essa possibilidade. Você entra numa loja, as coisas estão lá. Uma coisa que é legal na Disney, a gente não vê lixo no chão da Disney. Olha aqueles parques do tamanho que são. Dificilmente você vê um papel jogado no chão. Qual o segredo? Ah, tem segredo, né? No Magic Kingdom, por exemplo, que é o parque que tem o castelo da Cinderela, eles descobriram que o ser humano em geral anda de 20 a 30 passos com alguma coisa na mão sem jogar ela no chão. E por que 20 a 30? Porque o meu passo é muito maior do que o passo de uma criança, por exemplo. Então é uma média ali. Então de 20 a 30 passos você tem uma lixeira. Você nunca, você não vê as pessoas retirando lixo durante o dia. Isso não existe. e você também não vê a lixeira transbordando como acontece aqui no Brasil. Isso é mágica? Não, isso é processo. Eles têm um sistema subterrâneo que liga essas lixeiras a um sistema de tubulação que há vácuo de tempos em tempos ela suga aquele lixo de dentro da lixeira e manda lá para trás do parque para um lugar de lixo que eles vão separar para reciclagem, enfim, tudo que tem que ser separado para mandar para a usina de lixo. Então, isso é processo. E aí, você encanta o seu cliente, você é agressivamente gentil com o seu cliente porque ele se sente num ambiente limpo e um ambiente limpo também remete a ele a um ambiente seguro. Uau! Posso falar de uma coisa que eu fui? E uma adaptação dessa ideia porque assim, quando a gente fala ah, mas isso é da Disney e fala não, gente. Estrategista é a pessoa que enxerga ali a estratégia e consegue transportar para a sua realidade. Eu vou falar um exemplo que eu tive na aclimação recente, há dois anos atrás num salão de beleza que está bombando, né? E está bombando. Ele é brasileiro, está bombando e está com filial nos Estados Unidos e tal. E aí, eu fui lá conhecer e olha uma coisa interessante. Quando corta o cabelo, não fica os cabelos? Aí, geralmente, o que é? Tem que vir uma funcionária, vir limpar enquanto isso fica aquele negócio e tal. E aí, lá não. Lá, usando já a ideia da Disney, os caras fizeram um buraco no chão, no chão ali. perto de cada uma das cadeiras tem um buraco, né? Que tem um tampão ali. Na hora que terminou de cortar o cabelo, a própria pessoa que cortou o cabelo, ela puxa com a vassoura, que tem uma vassourinha ali e aquele buraco abre, tem uma tampinha e ele empurra para dentro a sujeira e pronto. É rápido. E você não vê aquela cabelaiada ali, nem nada, nem ter que chamar alguém, não. Sabe? É uma coisa tão rápida, tão prática. E eu falei, moça, isso daí é da metodologia Disney. Ele falou, não, isso aqui é coisa de preguiçoso, ele falou, né? Mas ele já fez uma adaptação. Como é que eu vou, não vou deixar o lixo, não vou deixar sujo, não vou ter que ocupar mais uma funcionária, porque senão tem que chamar a funcionária para varrer. Você imaginou? Não, já fazia assim. E aí, eu acho que é isso. Todo dia, a gente ia observar quais são as oportunidades que a gente tem de também exercer a eficiência, o show, né? Que tem a ver com isso. E aí, a gente já está nos momentos finais aqui, eu queria que você falasse como profissão de futuro, né? Uma encantadora de cliente. a sua visão sobre essas profissões do futuro, o que isso tem a ver com o encantador de cliente? Eu acho que independente da área que as pessoas forem seguir. Quando você, se a gente reconhece que a gente está numa era de experiência de cliente, se a pessoa se comprometer a dar uma experiência encantadora para o outro, ser agressivamente gentil, né? Prestar atenção na segurança, na cortesia, no show, na eficiência, ela já está num caminho bacana para ser um encantador de clientes. Qual é a vantagem de você encantar o seu cliente? Se eu tiver que, hoje, por exemplo, contratar alguém na minha empresa para lidar com os meus clientes, quem eu vou contratar? Aquela pessoa que já sabe fazer isso, que já tem isso no seu DNA, que já está habituado, aquilo que a gente já falou, né? A gente já fez tanto tempo que a gente, isso já faz parte do meu hábito, não é uma pessoa, não é aquilo que parece que é falso, né? Porque já está incorporado no meu hábito do dia a dia. E aí eu consigo encantar o cliente, aí eu consigo fazer isso de uma maneira bem legal. E aí, falando agora como estrategista, né, em futuro de profissões, tem um, na Netflix, tem um seriado que chama Scorpions, é de jovens, é bem bacana. Eles são um grupo de nerds, e aí eles são contratados lá pelo FBI e tal para resolver casos. Só que os nerds têm essa característica, eles têm uma comunicação muito ruim, né? Então, aí eles precisam de uma pessoa que tem todas essas habilidades da comunicação, que sabe encantar para fazer a intervenção, ou seja, para fazer a mediação entre esse grupo de nerds e o resto do mundo. Então, isso é uma profissão, uma pessoa que tem essas habilidades, que consegue se comunicar, que consegue encantar, que consegue dar show, ela serve como um elo de ligação entre grupos interessantes, grupos que precisam conversar e precisam de um elo ali agradável, né? Falando de forma estratégica. Mas aí, Teme, é aquilo que eu estava te falando, né? Não basta você encantar o cliente, você tem que criar um relacionamento. E a Disney ensina para a gente que esse relacionamento ele está baseado nas emoções. Quando eu toco na emoção do outro, eu consigo trazer ele para mim. Então, como é que eu vou encantar o outro? é emocionando ele de alguma maneira. Tem um exemplo bem legal, tem uma empresa que se chama Zappos, que ela tem um livro bacana da experiência Zappos, quem tiver oportunidade é bacana de ler. E aí, eles contam que a Zappos é uma empresa que funciona só por internet e na época eu vendia só sapato. Hoje em dia, eles foram comprados pela Amazon, vendem um monte de coisa. Mas naquela época, eles só vendiam sapatos. E como funcionava? Você entrava no site, pedia o sapato, a cor, o número, não sei o quê, eles mandavam para a sua casa, se você não gostasse, já ia com uma embalagem para você devolver aquilo que você não usa e eles só cobravam aquilo que você não usa. Bacana, funcionando, beleza. Aí uma vez, uma senhora pediu quatro pares do mesmo sapato, do mesmo modelo, da mesma cor, em quatro números diferentes. E eles mandaram, não sabiam porquê e mandaram. passando já muito tempo, ela precisava devolver os que não serviam e ela não devolveu, alguém entrou em contato com ela. E aí o que descobriram? Que aqueles sapatos eram para a mãe daquela senhora, que era uma pessoa que já era muito velhinha, tinha uma doença terminal, não sei qual que era, não lembro, e o pé dela estava muito inchado, por isso que tinham pedido vários tamanhos. E que, infelizmente, aquela senhora havia falecido, por isso que ela não tinha devolvido os pares de sapato. Aí a pessoa que entrou em contato falou que não era para ela se preocupar, que estava tudo certo, que era para ela ter aquele momento de luto que era importante na vida dela, que eles iam dar um jeito. No dia seguinte, mandaram retirar os sapatos na casa dela, para ela não precisar sair para colocar isso no correio, e mandaram um ramalhete de flores com um cartão maravilhoso falando sobre essa emoção de que, não é só falar, olha, meus pêsames, meus sentimentos, não. É você demonstrar que você está ali pelo outro. Você quer fazer alguma coisa para confortar uma pessoa que acabou de perder a mãe naquele momento. Que o sapato não é uma coisa nada importante perto da vida que ela acabou de perder. Então, isso é encantar o cliente. Quem tiver essa percepção de mexer com a emoção do outro, vai ter 20 passos na frente de quem não fizer isso. nossa, foi emocionante. Você sempre fala das apos, e eu tenho um exemplo aqui de um restaurante que também me encantou, e eu acho importante a gente falar das coisas que nos encantam porque elas nos inspiram, né? Eu estava com a minha filha, fui num restaurante aqui perto de casa, e aí ela olhou o cardápio e falou assim para o garçom, ah, eu quero esse suco aqui que é de melancia com laranja, maracujá e morango, e aí falou assim. E aí o garçom pegou e falou assim, tá bom, esse suco a gente vai criar para você, porque na verdade esse cardápio são todos os sabores do suco, e ela pediu todos os sabores pensando que aquilo era um sabor só, né? E aí ele falou, a gente vai preparar para você. E aí ela, sem entender muito, eu entendi ali, né? Que na verdade ela estava pedindo uma coisa que não existia. E o garçom, naquele mesmo momento, ele falou assim, vamos preparar, boa ideia que você deu, vamos preparar esse suco, né? Eu já entendi, porque se fosse um outro, se fosse um atendimento normal, o que o garçom ia falar, Andréia? Ou é uma aula e vai o outro, qual que você vai querer? É, não filha, não está entendendo, é sabores separados, e a minha filha, ela falou tudo junto, pois trouxeram o suco, misturaram, toda aquela mistureba que ela pediu, bala de frutas, trouxe, depois o dono do restaurante veio e falou assim, Beatriz, se você aprovar esse suco, eu vou colocar ele no cardápio, que você me deu uma super ideia. O suco ficou horrível, né? Porque ela fez toda aquela mistureba, mas ela se sentiu muito bem tratada. Ela se sentiu... Era a princesa da Disney naquele dia. Total, total. Então, o treinamento, esse encantamento, eu também fiquei encantada, né? com aquele restaurante, com o dono restaurante, pela postura. E ele veio, Dom Garçom, não foi o dono. Olha só o que você está falando, Jamie, você ficou encantada. Então, isso é uma coisa que a Disney ensina pra gente também. Vamos encantar as crianças, porque no que a gente encanta as crianças, a gente encanta os pais por tabela. hora, porque eu peguei e falei assim, não, Beatriz, não é assim. E o garçom falou, não, nós vamos preparar pra você. Entendeu? Não foi, não havia um impedimento. Agora, se fosse qualquer outro, ele ia falar, ele quer facilitar a vida dele, né? Ele vai falar assim, não, ou é uma coisa, ou é outra. Quantas vezes a gente não foi barrado assim? E ele aproveitou aquele momento pra gerar um encantamento, né? E a menina não ficou, porque a criança fica constrangida. Ai, eu errei. Ai, eu não entendi, não é? Não, em nenhum momento. Então, um cuidado com o outro. Esse é um exemplo simples pra falar, gente, como o atendimento no Brasil é ruim, Andréia? Não, e ele não foi agressivamente gentil? Foi. Ele foi agressivamente gentil e me encantou. E toda vez que a Bia quiser tomar um suco diferente, de quem que ela vai lembrar? Não, ela sempre quer entrar lá. Ela sempre quer ir naquele lugar, porque aquele lugar onde trata ela é como uma rainha. Ela falou que, e ela leva as outras pessoas, ela só fala bem. Isso é a propaganda boca a boca, né? E eu já tô falando aqui, o povo já tá perguntando, me fala o nome desse restaurante. Olha só o que você tá vendo. É isso. Alguém que tem esse poder de encantamento. E então, existem muitas oportunidades hoje no Brasil, porque as pessoas não se preocupam com isso. Então, quando tem um que faz essa diferença, todo mundo vai prestar atenção, todo mundo vai querer experimentar. É verdade ou não é, Andréia? Claro, com certeza, né? E isso faz diferença quando a gente tá falando em encantar o cliente. Porque a linha que divide o que você encanta e quando você destrói o relacionamento é assim, fininha. É naquele momento. É naquele momento. Então, você tá falando de restaurante. Uma vez eu fui a um restaurante, na época que eu comia muita carne, e eu sempre comi carne crua, pingando sangue. Se a carne tivesse um pouquinho passada, eu já não comia. Aí, cheguei no restaurante com o meu marido, naquela época que tava começando aquela moda de fazer picanha no rechô. Pedi pro garçom, falei assim, você pode trazer a picanha pra mim num prato separado? Por quê? Quando ela vem em cima do rechô já assando, a hora que ela chega na mesa já é o ponto da carne que eu tô comendo. Claro que a hora que chegou a carne, a picanha na minha mesa, veio no rechô já fritando. Falei, eu não pedi pra você, por favor, pra você trazer. Ah, não, mas comer carne crua não pode, porque faz mal. Como assim? Né? Além de você não prestar atenção no que o cliente tá pedindo, você ainda discute com o cliente conclusão nunca mais voltei no restaurante. Então, tem que prestar atenção porque entre o encantar e destruir o relacionamento, você tem aqueles segundos que vão determinar isso. Já acabou nosso tempo, André. Eu quero agradecer. Super. Gente, essa live maravilhosa vai estar no meu YouTube e aí vocês podem ver com mais calma. Comentários ali, as resenhas, os comentários do YouTube. Andréia, um super agradecimento especial. Você tá trilhando um novo caminho aí, a gente tá nessa investigação sobre...